Música Isso aí, player tausse, chega mais Vem polícia atrás de mim, que eu tô de bobeira Cansei um pouco da missão, vai começar a brincadeira Vou esperar vocês lá no alto do prédio Atirando de bazuca, só um pouco discreto Counter Strike Eu vou, como terrorista, vou tocar o terror No aquecimento, seja bem quem eu sou Em cada esquina, a gente já dominou De AK o P90, eu tô pronto Contra mim, ninguém pode Eu tenho tempo certo, para sua morte Isso é skill, não é questão de sorte Porque eu mando bem Toma aí Headshot Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vem no meio do olho do seu Do seu cu Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vai tomar no meio do olho do seu Do seu cu Todo mundo pro Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu